Música Porque eu não pôs uma dor Chega de saudade A calidade Que sim, ela não é paz Não há velho excesso Triste, silêncio, alegria Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há meus peixinhos Vá na capa E os peixinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Não deseje de nós É abraço Não há perguntado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos E até o fim É pra acabar Eu sou de você Não quero mais Esse negócio de você Desenir Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, 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 E sempre foi Eu cantava no cinema Gosto de você Gosto de você Eu quero um barilhete Gosto de você Eu pensei A voz de chalece Gosto de você E cantasse em mim Gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você